Eu gostaria de comentar um bocadinho do que o Redilice, que eu concordo, claro, mas acho que temos que dar espaço, tempo, para esse ensino superior se encontrar e se afirmar. Uma coisa que eu chamo a atenção é, nós em Cabo Verde, porque não temos dinheiro também, porque estamos sempre a gerir a pobreza, não é? Não investimos em coisas que temos que investir a sério, ou faz-se em condições ou não se faz. Temos vários professores, por exemplo, uma grande maioria, que vai dar aulas como um bico, e não tem tempo para pesquisar e não tem interesse em pesquisar. Da mesma forma, os alunos vão à universidade para ganhar o diploma, para que consigam essa tal mobilidade social, não é? E também não estão interessados em estar a pesquisar, não se promoveu a cultura académica, a cultura do conhecimento. Não temos, não é? Sim, não temos. Então isto vem de anos. Mas é verdade que nós não temos, mas não querão pensar que estamos a construir isso? Sim, aí é que eu digo que estamos a construir. Uma estrutura que não tenhamos. Essa transição, não é? É normal. Aí é que eu digo que eu sou mais positiva, que temos que dar um tempo também, porque nós caminhamos, corremos muito nesses 10 anos, em termos de ensino superior. Corremos, assim, distâncias enormes para o dinheiro que não temos e que o ensino superior exige, não é? Para os recursos que não temos, que tivemos que formar, que estamos a tentar atrair, captar da diáspora, portanto, acho que temos que ser mais positivos. É claro que o quadro agora não é tão bonito, mas lá está, temos o desafio de melhorar esse quadro, não é? Temos tudo para estudar sobre Cabo Verde, ainda há matéria à vontade. Sim, exatamente. Bom, em relação à questão do ensino superior, obviamente que sublinho e até assino por baixo o que disse a Lúcia e o Redi, a própria produção da ciência em Cabo Verde, a questão do ensino superior em Cabo Verde, em todas as suas dimensões, não só no ensino, a extensão e a produção científica são questões que são transversais a todas as universidades, quer públicas, quer privadas aqui em Cabo Verde, mas há uma preocupação para mim que é uma preocupação mais premente, que tem a ver com as condições de acesso ao ensino superior e de permanência no ensino superior. Nós estamos num contexto social em que hoje nós temos um tecido social muito frágil, muito vulnerável e não temos um investimento, sobretudo no ensino superior. Obviamente que o ensino superior custa, o ensino superior custa, mas nós também temos que começar a pensar a questão da sustentabilidade das universidades e, sobretudo, que tipo de geração é que nós queremos produzir, quais são as condições de permanência no ensino superior, como é que os nossos jovens e as nossas jovens e as suas famílias estão a fazer para se manterem, portanto, no ensino superior aqui em Cabo Verde e as condições de produção da ciência. Nós agora temos o Ministério da Ciência que tem feito alguma coisa interessante, mas enquanto não houver um fundo de financiamento à ciência, produção científica, nós não podemos falar utopicamente de produção científica aqui em Cabo Verde. Nós temos que ter uma porcentagem no orçamento do Estado para a investigação científica e, sobretudo, que seja bem definida a questão do financiamento à ciência, porque se a investigação é fundamental para a ciência e, sobretudo, para as universidades, porque as universidades agora que vão passar a ser avaliadas e os professores também, essa dimensão da investigação científica é extremamente importante. Então, tem que haver, sobretudo, políticas claras e financiamento, portanto, para a investigação científica em Cabo Verde. Não é só a produção voluntariosa, até agora o que existe é a produção. Há muita gente que produz, que trabalha, que faz a investigação, não aqui em Cabo Verde, não em colaboração com as instituições calvardianas, porque muitas vezes existem bloqueios. Portanto, o que acontece é, sobretudo, através de redes transnacionais, o que é bom. E a outra crítica que nós temos que fazer aqui, nós somos um país da diáspora e Cabo Verde, até agora, tem utilizado, de forma pouco utilitarista, desculpem a redundância, o potencial que nós temos lá fora, na diáspora. Nós temos cabo-verdeanos na diáspora, que até podem ajudar a nova geração, que é aquela que está mais voltada para a investigação científica, a abrir novos canais. E, portanto, as nossas instituições cá dentro e os nossos decisores políticos não aproveitam esses canais que existem através da diáspora. E, portanto, todas essas lógicas de lutas de pequenas elites ou de potenciais, há sempre essa possibilidade de bloqueio. E muita coisa fica, portanto, nessas, fica por obstruído e muitas coisas ficam obstruídas e... Perdidas. Potencialidades, oportunidades perdidas, a tal questão das oportunidades perdidas, mas nem sequer são oportunidades perdidas por falta de visão. Muitas vezes há identificação de soluções, de respostas, mas as pessoas, os decisores, bloqueiam uns aos outros. Eles têm essa estratégia de autoflagelação e de degladiação total. E, portanto, fecham e fazem perder as oportunidades, deixam as oportunidades desvanecerem-se no ar. E quem fica, portanto, refém desse processo é o país, porque o país poderia estar a usar melhor a sua diáspora, a diáspora euro-americana, sobretudo, que é uma diáspora, que temos uma diáspora forte em termos intelectuais, a diáspora euro-americana, muito vinculada à universidade, uma parte dessa diáspora, e nós não estamos a utilizar essa diáspora para além de outras dimensões que podem ser eventualmente mais associadas à dimensão econômica e mesmo cultural e simbólica e todo o potencial da nossa diáspora, hoje ainda, hoje, 40 anos depois da independência, nós ainda não conseguimos articular bem com a diáspora, não conseguimos sair dessa necessidade de ver a diáspora enquanto comunidade de imigrantes que podem enviar remessas econômicas para o país, desprezamos muito os outros capitais e as outras potencialidades que a diáspora pode, portanto, trazer para nós. Mas, em relação à Segunda República, só para pegar a questão que o rei de Wilson-Dima avançou a bocadinho, eu queria não esquecer aqui de um elemento extremamente importante a ligar à Segunda República, que é a questão da Constituição de 1992. Há um elemento extremamente interessante que tem a ver com a Constituição e, sobretudo, as possibilidades que abriu em termos de criação de todo um quadro constitucional novo para o país. E uma das minhas críticas que tem a ver com essa Constituição tem a ver, sobretudo, com a fraca aplicabilidade prática da própria Constituição, a dimensão da aplicabilidade das leis, que nós ainda, aqui em Cabo Verde, temos não só a questão da justiça social por resolver, mas também temos um sistema, não um sistema em si, mas, dizia eu, a própria justiça, enquanto uma das dimensões também fundamentais para Cabo Verde, para a lei da educação, para a lei da saúde, para a lei de outras dimensões, mas também a dimensão da justiça e da aplicação das leis. Nós temos um quadro normativo aqui em Cabo Verde fabuloso, mas temos um elemento extremamente importante a se ressaltar, que é a discrepância muito grande que existe entre, por um lado, as leis, o quadro normativo, e, por outro lado, a aplicação das leis. Portanto, temos essa questão também, que é extremamente importante e que temos que debater. Portanto, há um conjunto de questões fantásticas, há um quadro normativo muito interessante, muito fantástico, muito bom, e todo o desenho institucional fabuloso, mas a nível da execução prática das leis e até dos normativos, nós temos instituições no papel, fantásticas, políticas, mas em termos da sua própria execução e do seu próprio funcionamento, mesmo a administração pública, que também é em Cabo Verde, a questão do direito administrativo, um conjunto de outras coisas da prática do direito, não é? Um conjunto de questões que poderiam ser, já poderíamos estar num Estado mais avançado, sobretudo se considerarmos que tivemos uma década de 90, que é considerar a década da governação, do governo dos juízes, porque a maior parte dos membros da governação eram gente formada em escolas de direito. Portanto, nós poderíamos ter uma situação, não em termos do direito, portanto, na dimensão jurídico-constitucional perfeita, mas deveríamos ter uma prática da justiça mais inovadora, mais criativa, mais eficiente e, portanto, com maior eficácia. Mas a questão da aplicabilidade das leis em Cabo Verde, eu acho que fica como um handicap, 40 anos depois, para se olhar com mais acuidade. E eu queria só pontuar um último assunto, o Red Wilson, que tem a ver com a questão da identidade, falou há pouco do seu conhecimento da relação Cabo Verde-África e esta é uma questão que está a ser muito aflorada por jovens, principalmente nos debates acerca da independência, essa nossa reaproximação à África e tal. Acho que é uma questão que, de facto, precisa ser ultrapassada e vencida a África-Cabo Verde. E temos um grande problema, porque temos duas gerações, não é? De facto, há uma crise de identidade em Cabo Verde, temos uma identidade esquizofrénica, como já disse alguém, porque lá está, nós estamos entre um e outro e ainda não decidimos quais somos, às vezes, aí é conforme os nossos interesses. Ora somos para a Europa, ora somos para a África. Há 40 anos fomos para a África, porque percebemos também, fomos apanhar uma vaga, não é que tinha que ser, senão também não havia independência coisíssima nenhuma. Agora, é interessante o que acontece agora, porque... Isso também tendo em conta que nós temos a tese da criolização, que é uma tese muito trabalhada para alguns, que também não podemos desprezar quando falamos desta questão. Não, claro que não, claro que não. A questão é que hoje nós temos jovens, sobretudo quando nós falamos da geração dos anos 90, que nasce nos anos 90, que é uma geração que está num processo de indigenização, porque é a segunda geração, digamos assim, para a independência, que de repente olha para Cabo Verde, começa a interessar-se por alguma literatura afrocêntrica e começa a ler Cabral, embora a maioria não lê, porque é um Cabral meio ícone e não propriamente teórico ideológico, mas as pessoas já começam a ler e depois já olham para aquilo e dizem mas espera aí, nós traímos Cabral. E depois surge todo esse discurso da reafricanização e dessa procura da África, não é? E depois há extremismos também no meio, um pouco também, há muito extremismo também, é preciso dizer, de um lado e do outro também, de um lado e do outro. E aí estamos a... isso pode fazer com que nós saiamos dessas trancheiras simbólicas que existem e passamos de facto de trancheiras sociais, não é? Ou seja, de confrontação, de facto, identidade. Acha que nós chegaremos a isso? Não sei, não sei, mas a verdade é que temos a cavar essas trancheiras. A verdade nós temos... Só para ter uma ideia, hoje já se fala em Cabo Verde, e embora muita gente disse que isso é uma apropriação dos intelectuais que vieram lá do Brasil ou da América do Norte, mas não. Eu, o meu contacto com a questão da raça, não tem nada a ver com a intelectualidade ou com a universidade, foi nos gangues e nos rappers. Eles impuseram, porque lá está, a prática também reorienta a teoria, eu tive de ir buscar esses pensadores para começar a ler e tentar entender porquê que um indivíduo que é dito como um delinquente, me cita um Malcolm X, me cita um Diopo. Porquê? Porquê isso? Que respostas encontro nessas referências, dentro da sua condição de... Não, porque de facto... De rebeldia. Ele vai... Porque se não houvesse essa crise, ele saberia onde estava, onde estava mesmo com os pés e não tinha essa necessidade. Não é? E muita gente pensa que estamos a falar de jovens periféricos e quando aqui falo periférico, nem estou a falar do periférico no sentido dos bairros periféricos. Isso não existe em Cabo Verde, isto não existe mesmo, não existe periferia centro, do ponto de vista espacial, mas sim do ponto de vista simbólico. Mas de periférico aqui quem está longe do poder. Sim. Nessa questão... Portanto, não é só estes jovens, mesmo os que estão perto do poder começam a questionar. Sim, sim, mas há uma dimensão só para não ignorar isso, que é a questão da geografia do poder, essa relação entre o centro e a periferia e o que está por dentro, o que está por fora, o que têm, aqueles que têm e os que não têm, o have not. Portanto, nós temos um conjunto de outras relações que são extremamente interessantes de construção do poder e, sobretudo, o poder simbólico e queria relacionar isso rapidamente à questão da política externa de Cabo Verde, das relações externas de Cabo Verde, que eu tinha esquecido, eu quero ir fazer referência como uma das dimensões e até positivas da nossa Primeira República, que é a questão do não alinhamento e de algumas opções a nível da política externa, que foram fundamentais para nós, para a sobrevivência e até para a viabilização do Estado de Cabo Verde, a questão do não alinhamento e, sobretudo, a forma como ambos os blocos aceitaram e até assumiram uma relação muito forte com Cabo Verde nessa lógica inicial de ajuda pública ao desenvolvimento e as nossas metamorfose, o processo de transformação de Cabo Verde hoje e os novos desafios do futuro e, sobretudo, desafios que essa geração, se calhar, vai herdar algum fardo que tenha a ver com a nossa dívida pública. Nós temos uma dívida pública a rondar os 120% do PIB, o que significa se, anteriormente, em 1975, a nossa preocupação era viabilizar o Estado Nacional, mas nós temos uma preocupação em pagar as dívidas e é essa geração que vai ter que trabalhar para pagar uma dívida que as gerações mais velhas estão a deixar, portanto, as gerações futuras vão herdar essa dívida e, mais do que isso, teremos uma outra preocupação que ocorra a alta sustentabilidade. É uma dívida cuja dimensão não se conhece. É uma dívida cuja dimensão não se conhece e é uma dívida em que a atual geração, que, portanto, vai ter que pagar essa dívida e as gerações futuras duvidam, portanto, dos seus tentáculos e até da sua legitimidade, porque se houvesse uma boa transparência da gestão da coisa pública, até seria aceitável e patriótica assumir a dívida pública de Cabo Verde e outras dívidas e a necessidade até de resgatar o país, portanto, assumir o país. Agora, o problema é quando não há transparência, não há clarificação e não há certeza quanto aos, portanto, meandros da própria dívida da situação econômica dificitar o país. Portanto, nós temos um conjunto de preocupações que se constituem enquanto fardos. São fardos que nós vamos ter, portanto, que assumir, portanto, é um lugar das gerações mais velhas para as gerações futuras, que, portanto, nós, enquanto cidadãos e contribuintes nessa dimensão da cidadania fiscal, portanto, vamos ter que pegar uma dívida que, muitas vezes, a preocupação não é pagar a dívida dos outros. A preocupação é saber que dívidas e qual é a legitimidade de tal dívida. É, sobretudo, saber se as pessoas se revêm nessa dívida. Nessa dívida, exato. Nós vamos pagar o quê? E porquê que nós vamos ter que pagar a dívida das gerações mais velhas? Por exemplo, nós podemos transportar isso para uma relação pessoal e familiar. Se os nossos pais tiverem dívidas e sermos nós os filhos ou os netos a pagar as dívidas dos pais, nós temos que saber que tipo de dívidas e como é que as condições das dívidas é isso. Isso depois piora quando, para além dessas dívidas que temos, que a geração, esta geração vai ter que pagar, os parques recursos que nós temos estão a ser lapidadas com os acordos também, com os tais acordos que existem. O nosso tempo já terminou. De facto, foram olhares cruzados. Nós abrimos aqui frestras, assuntos para oportunos outros debates que certamente vão acontecer no âmbito desses 40 anos de independência de Cabo Verde. Agradeço a vossa disponibilidade. Fui assim hoje o Converso em Dia, 40 anos depois da independência de Cabo Verde, três olhares cruzados. Voltamos daqui a 15 dias com mais um tema. Até lá. Boa noite. Agradeço a vossa disponibilidade.